Eu fiz uma vez um curso de roteiro com um cara que estudou com a criadora, com a Kaufman. Caralho. E aí eles falaram que o roteiro funcionava. Eles faziam a sala, escrevia, o cara que pegava pra escrever o episódio da semana, escrevia lá e eles se juntavam na mesa pra fazer a leitura e ficavam os roteiristas atrás. Então eles iam lendo e vendo qual piada não funcionou. Aí fazia a leitura com todo mundo, aí voltava, reescrevia as piadas que não funcionou e durante a gravação tinham dois roteiristas acompanhando. Então eles estão fazendo, e era feito com plateia, pequena mas fazia com plateia. Fazia a setup, setup, punch, voltava, não funcionava, eles paravam a cena, os roteiristas estavam ali e davam a sugestão de outras piadas pra colocar. Então eram todas piadas testadas. Era uma indústria. Era uma indústria da comédia e da piada funcionando. Então por isso que você vê, pô, olha o volume de piada que tem e o volume de piada funcional. Porque era tudo piada testada. Caralho, não sabia disso, teria sentido mais. Isso é legal porque mostra uma mecânica, um planejamento por trás da série e você vê a escalada que é total escalada de stand-up, que é setup, punch, setup, punch. Só que é em formato de aula. Eu falo setup, você fala setup, ele vem com punch. Senão vai, punch, punch, setup. Aí fica sempre nessa... E a cada 15 segundos piada, os caras são foda. Os caras da indústria são... Então, esse lance que você tá falando de setup, punch, o caralho, são técnicas, mas elas são, vamos lá, originais do stand-up? São originais da comédia, que mesmo quem não sabe que é, faz. Quando você tá numa conversa e você fala uma coisa engraçada, se você fazer o bagulho reverso, você vai olhar o que eu acabei de falar. Falei, contei uma piada, contei uma coisa que riram no final. O riso é o punch, aonde você chegou ali é o punch, o antes é o setup. Tudo tem, tudo tem essa mecânica. Toda conversa com comédia, toda piada que é contada, piada de salão que a gente é mais... O brasileiro é mais da piada de salão, é um setup longo, uma grande história com um punch final, só que vai te levando até lá. Piada de salão é essas piadas aí que a gente lê na revista. Isso, isso, é da revistinha que é boa pra caralho e tem que... Pô, os caras que contam são sensacionais, assim. Grande parte dos comediantes, stand-up, não sabem contar piada de salão. Porque é, porra, é foda, mano. É foda pra cacete. É mesmo? Porra, é difícil pra caralho. Porque é muito longo e a gente tá acostumado, primeiro, com fazer coisas baseadas nas nossas experiências. Então, querendo ou não, quando você conta piada de salão, você tá atuando. Você tá criando aquela imagem pras pessoas. E aí você tem que ser um contador de história bom pra caralho pra conseguir conduzir e ter a frieza de... Vai ter uma boa piada no final. Calma que vai ter uma boa piada. Stand-up, você tá, vai. Você tá, você tá, você tá, você tá, você tá indo num ritmo totalmente diferente. Entendi, entendi. Mas todos têm, todas têm a mecânica. Tu estudou isso? Eu estudei, depois que eu comecei a fazer comédia, a gente vai entendendo. E aí eu fui estudando, vendo vídeo no YouTube. Hoje tem livros de comédia traduzidos, tem vários livros de comédia. Hoje em dia tem curso de comédia. Não ensinando a ser engraçado, mas ensinando a ferramentas. Pô, você pode fazer piada com isso, pode fazer piada com isso, pode fazer... Usar essa ferramenta, exagero, regra de três, ironia. Regra de três? Regra de três é quando você fala uma coisa, duas coisas que faz sentido e uma totalmente nada a ver, entendeu? É sempre isso. A terceira é sempre uma coisa, um absurdo. Entendi, entendi. Mas aí, assim, naturalmente o cara que faz, que trabalha com comédia, ele geralmente é naturalmente engraçado, não é? Ou ele aprende as técnicas daí. Tu conhece alguém? Ou sabe de algum cara que ele estudou pra ficar engraçado? Eu acho que a grande... da geração de agora, a maioria estudou pra ficar engraçado, mas eu acho que a maior referência disso... Cara, mas você é babaca sem querer, porra. Só que querendo ou não, incorpora na coisa de... a conversa, meu cérebro já leva pra sempre conduzir pra... a própria conversa, ela é falada em forma de piada. Então, se você começar a notar, você fala, ah, ele acabou de fazer uma piada. Ah, ele acabou de fazer uma piada. Porque sai sem querer. A mecânica já incorporou, então tá sempre acontecendo. Só que a maioria dos comediantes, eu acho que dessa geração, foi uma geração que estudou pra ser engraçado. Então, os caras vão sempre melhorando a piada, entender que essa etapa... A gente assiste stand-up pra caralho. A gente assiste todos os especiais que tem na Netflix. Existe um número de comediantes ali que assiste de uma maneira de... É nerd de comédia, é isso. São os caras que são nerds de comédia. E vai aprendendo porque aprende pra caralho. Eu acho que o maior caso, o maior e o melhor pra elucidar isso é o Léo Linz. O Léo Linz é um cara que é um puta de um nerd de comédia, que ele aprendeu tudo. Ele escreveu um livro sobre comédia, a teoria da comédia. É um cara que é total nerd, 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 nerd. Quando o cara escreve um livro, ele realmente entrou num patamar de nerd elevado. Muito, muito, assim. E aprende, todo mundo. Qualquer retardado pode fazer stand-up. Compre meu curso. É verdade, qualquer retardado. Só que uns retardados vão se dar um pouco melhor, outros vão se dar pior. Só que o bagulho é quanto mais você trampa, mais você vê resultado. Cara, é total operário mesmo de comédia. Escrever piada, testar... Tu tá nisso o quê? Doze anos? Dez anos, dez anos. Dez anos. Dez anos, agora tá fazendo dez anos exatamente que eu tô fazendo stand-up. Mas o bagulho é total sentar o rabo, escrever piada, assistir, pegar referência. Testa piada, não funcionou, ouve o que não funcionou, escreve, vai de novo. Cara, quem leva a sério o bagulho sabe o quão sofrido é você escrever comédia. É difícil pra caralho escrever. Eu falo, qualquer retardado consegue fazer, mas você tem que se dedicar e dar meio que a vida ali pra comédia mesmo, mano, no bagulho. Escreve, 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 faz, testa, não funciona, volta pra casa, chora, puta que pariu, não funcionou, fica triste pra caralho, escreve de novo, funcionou, fica bom pra cacete, vai fazer outro, não funciona. É um alto e baixo do caralho, mano. E aí testa em shows menores? Como é que é isso? Eu acho que hoje em dia criou-se uma gama de shows de teste. Então você tem lá no Hilarious Comedy Club, que é a noite de teste. Então tem um monte de comediante testando piada, mas... Todo mundo sabe que eles estão testando piada. Todo mundo sabe que estão testando, porém o clássico é você estar no meio e aí existe meio uma, não é uma regra, mas uma dica pra quem tá fazendo. O Seinfeld até tem um documentário que se chama Bastidores da Comédia, que ele fala, você entra com as piadas garantidas, que é a piada que você já fez, você sabe que funciona, pode ser que não funcione pra aquela plateia, cada plateia é uma plateia, mas piadas que já funcionam e aí você testa no meio e fecha com piadas que já funcionam. Então você blinda, entendeu? Você fez ali umas garantidas, fez um monte de piada que pode ser que você fez cinco minutos e nada funcionou e no final você volta com coisa que funcionou. Só que como a logística do como a gente tá entregando comédia, aqui no Brasil principalmente, porque a gente se inspira nos caras lá de fora, mas a gente tem que criar a nossa cultura e tem que criar, fazer com que as pessoas entendam o que é stand-up. E o stand-up ele popularizou pelo YouTube pelo tanto de conteúdo sendo disponibilizado. Então a mecânica que era, você testa e vai lapidando, 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 até ficar bom o suficiente pra você soltar um especial, isso é uma mecânica antiga que ainda funciona, mas como você quer angariar público pra ganhar uma grana e continuar trabalhando com isso, então é, eu faço, testo, eu escrevo, testo, não funcionou, eu testo de novo e já, tudo gravando. Quando funcionou, já solto pro coisa e vou pro próximo material. Então não é só nos shows de teste, todos os shows você pode testar, você pode entrar só testando, pode falar, tem gente que fala, ó, vou testar piada agora com vocês, ou tem gente que só, eu prefiro só falando e aí, se a pessoa riu era piada, se não, não era nada, eu vou falar outra coisa. É, porque se fala que é um teste, talvez ela já fique meio propensa a rir pra te ajudar. Você pensa isso? Não, eu acho que existem os dois tipos, existe esse tipo de pessoa e as pessoas que fica meio, não, não paguei pra te ouvir testando. Entendi, entendi. E aí eu não vou rir meus 80 reais. Exatamente, vai ficar, eu fui agora no Hilários, fazia seis meses que eu não fazia stand-up, fui no Hilários, que é uma casa de comédia na Zona Leste, e aí foi logo, pô, na semana que lançou o especial da Netflix, e fez um barulhinho maneiro, a galera tava assistindo pra caralho, tá legal. Quem é fã de comédia principalmente assistiu, e esse show, foi um show reduzido, tá tudo dentro das normas, e quem estava lá é fã de comédia. Aí eu fui de surpresa pra testar piada, que a gente faz isso, eu vou em vários bares pequenos pra testar piada, e aí o Nil Agra falou, ó, toma aqui, vai, o cara que tá começando, vai vir testar umas piadas, ele que tem, acabou de lançar um especial na Netflix, a galera fica, ah, caralho, foda, aí chamou, fez um barulho do caralho de um jeito que eu nunca tinha ouvido, assim, por conta do especial da Netflix, fizeram um barulho do caralho, e ficaram tipo um minuto, aplaudindo e gritando, gente em pé, muito foda, muito foda. Aí quando eles sentaram, eu falei, gente, pode baixar a expectativa, porque eu vim testar piada, e o que vocês viram na Netflix é um cara que tava voando, eu tô há seis meses parado, não tem, eu entrei dos 47 segundos só pra bater uma bola no gol. Salve, salve família, muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara, vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar, chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda, wiseuponline.com.br barra flow, tá aqui na descrição, é onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo, tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos, e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.